Uma especialista em inteligência artificial está propondo que, ao invés de ter filhos, os casais entrem no metaverso e criem uma criança virtual no metaverso, que, segundo ela, vai ser igualzinha a uma criança real no metaverso, e assim isso impede o crescimento, a explosão populacional no mundo. Será que realmente a gente tem um problema de explosão populacional no mundo, ou a gente tem um problema de falta de natalidade no mundo? E será que uma criança no metaverso é a mesma coisa que uma criança no mundo real? Por mais que seja igualzinho assim, que tenha o rosto igual, que tenha o jeito igual, que aprenda igual uma criança, será que é a mesma coisa no final das contas? Vamos entender esse assunto em mais detalhes. Essa notícia foi sugerida por Irineu. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o nome da pesquisadora é a Catriona Campbell. Ela escreveu um livro chamado Inteligência Artificial por Projeto, um plano para conviver com a inteligência artificial, e uma das coisas que ela sugere é justamente o uso da inteligência artificial para as pessoas terem filhos. Ao invés de você ter um filho físico, real, dos meios tradicionais, você sabe como é que funciona, você pega um homem, pega uma mulher, faz um negócio lá, e depois de nove meses nasce uma criança. Evitando esse tipo de coisa toda, você pode ir imediatamente para o metaverso, você e seu marido, ou você e sua mulher, e botar um óculos virtual e ter um bebê virtual lá no multiverso, lá no metaverso, e cuidar dele. É um conceito parecido com o Tamagotchi. Vocês lembram do Tamagotchi? Eu lembro do Tamagotchi. É antigo pra caramba esse troço. Era um brinquedinho. Pra quem não lembra, pra quem é mais novo ou mais velho e não lembra desse troço, já tem um tempo o Tamagotchi. Faz muito tempo que eu não vejo mais Tamagotchi por aí. Ainda é o brinquedo que o pessoal brinca hoje em dia? Não sei. Enfim, mas o que era isso? Era um brinquedinho aqui, tá vendo? Um chipzinho com alguns botões e coisa e tal. E era tipo um bichinho de estimação. Você tinha que alimentar ele. Se você deixasse ele muito tempo sem alimentar, ele morria de fome. Você tinha que dar água pra ele. Você tinha que botar ele pra dormir. Você tinha que fazer um monte de coisa. E se você não fizesse as coisas que ele precisava, ele acabava adoecendo, acabava morrendo e coisa e tal. Tudo bem. É um negócio eletrônico. Então, se ele morresse, você recetava e começava de novo. Mas o pessoal gostava disso aí. Criança brinca com qualquer coisa, né? Então o pessoal se amarrava nisso daí. Eu não me lembro de ter brincado com isso aí diretamente, porque eu acho que eu já era meio velho quando veio essa onda aí. Mas foi uma onda. Teve muita gente que brincava de tamagocha, né? Agora, o fato é o seguinte. De certa forma, um filho na inteligência artificial, ele pode ser perfeitamente igual a um filho real. Ele pode ter os mesmos desafios, pode ter o mesmo crescimento e coisa e tal. Mas dificilmente vai ser a mesma coisa, porque você não tem um aspecto skin in the game que você tem com um filho real, né, meu amigo? É diferente isso, né? Por exemplo, todo mundo que tem filho sabe o que eu tô falando aqui, vai entender o que eu tô falando, tá? Tem uma hora que você quer desligar a criança. Cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu tô três dias sem dormir. Tem como desligar a criança? Não, não tem como desligar a criança. No metaverso tem como você desligar a criança. Você vai lá, tira o headset, bota do lado, acabou, desligou lá, pronto. Aquele negócio, não é isso, não tem skin in the game na coisa, né? Então, essa é a primeira diferença que eu coloco pra você. Mesmo que seja, vamos supor por hipótese, o metaverso do Mark Zuckerberg lá, da meta e coisa e tal, não tá essas coisas todas não. Eu ouvi dizer que o pessoal tá bem com o pé atrás disso daí, os gráficos não são tão bacanas, a coisa toda é muito simplificada, simplificada, mas vamos supor que eles criam um metaverso super espetacular que você consiga ter uma criança, que você não consiga distinguir de uma criança viva, igualzinha, não sei o que ela. Ainda assim, você não tem skin in the game. Se você encheu o saco, você desliga o jogo e pronto, acabou e não tem mais criança. Você não pode fazer isso com uma criança real, né? E você pode achar que, ah, não, mas isso é uma vantagem da criança virtual em relação à criança real. E eu digo pra você que não, não é. Por quê? Porque isso faz você crescer internamente. Você ter um filho é uma coisa trabalhosa. Eu não vou enganar, não. Eu tenho três filhos, amo muito todos eles. É uma coisa trabalhosa, eu reconheço, mas é extremamente prazerosa também e muda você. Se você acha que você ter filho, você não vai mudar, você não vai se aprimorar, você tá enganado. Porque acontece aquele negócio. O filho um dia vai te deixar chateado. Não tem jeito. Não tem como deixar chateado porque é uma outra pessoa, tem os interesses dele, então vai sacanear você. O que você faz quando uma pessoa te sacaneia na vida real? Você dá um tablefe nela, deixa ela pra lá, abandona. Você não pode fazer isso com um filho. Por quê? Porque você ama o filho, você gosta do filho. Então você começa a ter que se mudar, se tornar mais flexível, se tornar mais humilde, mais simples, aceitar mais as coisas justamente porque a coisa que você faria com alguém que não é o seu filho, que você não tem o amor próprio, você não faz com o seu filho. Então você acaba sendo obrigado a se mudar. É um crescimento interno. É uma coisa que eu vejo isso com muita clareza na minha vida e nas pessoas que estão próximas a mim, que têm filhos também. Eu percebo que a pessoa tem que sair do outro lado. Você acaba tendo um crescimento, não diria espiritual, eu diria emocional mesmo. Eu sempre fui um cara muito frio, muito matemático, muito ligado a coisas e não a pessoas, muito tímido também, sempre fui. E ter filhos me mudou profundamente, me mudou muito porque você acaba tendo que aprender um monte de coisa e você quer aprender porque você ama essas porra. É chato isso. Caramba, se desce pra desligar, desligava, mas não dá. Então você acaba tendo que mudar você mesmo pra... Eu tô falando de brincadeira, tá, gente? Eu amo vocês, meus filhos. Vocês sabem disso, né? Enfim, isso é uma coisa que é diferente num jogo. Num jogo, meu amigo, se você chegar num ponto que você fala ah, não, foda-se, você desliga aquele troço e acabou. Não tem o skin in the game na parada. Então isso eu já digo de cara, não é a mesma coisa. A outra coisa que é uma coisa que você deve considerar é justamente a questão da sua vida na velhice. Assim, é diferente. Eu não vou dizer que é melhor ou pior você envelhecer com filhos ou sem filhos, né? Você envelhecer sem filhos é diferente de você envelhecer com filhos. Uma coisa que eu noto, por exemplo, que os meus colegas da minha idade, o pessoal da minha idade, que não tem filhos, é que tipicamente eu sei muito mais sobre os assuntos da juventude do que eles. Porque eles não têm filhos. Não tem alguém pra contar pra eles a última novidade, a última música, a última coisa que saiu. Então eles ficam ouvindo aí na música lá de 1960 e coisa e tal. E eu acabo vendo, tendo mais contato com coisas mais modernas e coisa e tal. Então assim, é uma coisa que muda na sua vida também. Talvez isso possa ser emulado pela inteligência artificial, né? Mas aí não sei. Enfim, o outro problema que ela coloca aqui é a questão de você ter a superpopulação no mundo. Então a ideia dela é fazer isso pra evitar a superpopulação. E é aí que eu fico com o problema. Por quê? Imagina que você tivesse isso. Vamos supor, temos um metaverso e você pode ter um filho lá e é perfeito, é a mesma experiência de você ter um filho real. Qual que é o problema dessa história? O problema é que eu não tenho certeza se o nosso problema é superpopulação ou subpopulação nesse pessoal que tem acesso à tecnologia. Onde você tem superpopulação no mundo? É justamente entre as pessoas mais pobres. Essas eram as regiões mais pobres da África, as regiões mais pobres do Brasil, a região mais pobre da América Latina. Ao contrário, nos locais mais tecnológicos, onde as pessoas têm acesso a esse tipo de coisa, é o contrário. Você tem subpopulação. A gente está com uma taxa de natalidade abaixo da reposição. A gente não consegue repor a próxima geração. Por enquanto, a coisa está caminhando. Por quê? Porque como tem essas outras populações mais pobres, que ainda têm muitos filhos, no mundo todo consegue repor. Até crescer um pouco. Mas Estados Unidos, Europa, Coreia, Japão, Rússia, China, e até aqui no Brasil, a gente já está diminuindo. A taxa de fertilidade brasileira já está abaixo de 2,10. Se não me engano, 1,74 já está abaixo de 2,10, que seria a taxa de reposição. Então, você vê que é um problema isso. E você não ter crianças é um problema. A economia vai sofrer com isso nos próximos anos. E à medida que esses países mais pobres da África começam a melhorar a qualidade de vida, naturalmente, o que você tem? Você tem uma diminuição da quantidade de filhos por mulher. E aí você vai ter um momento em que a população vai naturalmente reduzir. Então, eu não sei não. É capaz de, no futuro, a nossa preocupação não ser essa de a superpopulação. Aliás, eu não sei nem se isso é hoje um problema real na vida nossa. Acho que o muito maior problema nosso é a subpopulação. A gente tinha que arrumar maneiras de incentivar as pessoas de terem filhos. Eu acho que ao invés dessa ideia aqui de fazer filho no metaverso, o que deveria ser feito é, por exemplo, úteros artificiais. Porque eu entendo que muitas mulheres deixam de ter filhos, porque para a mulher é uma experiência complicada você ter um filho. Para para pensar, você vai ter uma vida dentro do seu corpo. Eu imagino que deve ser um negócio gratificante por um lado, mas por outro lado é um negócio meio assustador. Esse troço vai ter que sair depois. Caramba, assim, deve ser um negócio complicado. Então, talvez, um útero artificial seja uma coisa muito mais importante no futuro para incentivar as pessoas a terem filhos, muito mais importante do que filho virtual do metaverso. Essa é a minha opinião. Mas o que você acha? Fala aí nos comentários para a gente discutir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.